Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a forma que a Vitória Souza prega nas igrejas, tá? O interessante é que eu estou fazendo esse vídeo a partir da fala dela em um podcast, porque ela disse que as pessoas deveriam analisar as pregações dela para verificar se ela prega a Bíblia ou não. Então, é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Entretanto, eu quero mostrar para vocês o que ela disse realmente quanto à Bíblia. Ela disse que não dá engajamento ficar pregando sobre a palavra de Deus, principalmente nas redes sociais que tem vídeos curtos. Vamos assistir esse trecho depois, a gente vai assistir uma pregação dela inteira, tá? Para verificar se ela prega mesmo de uma forma coerente ou não. Será que ela prega realmente o que está escrito neste livro? É isso que a gente vai ver logo logo, tá? Mas, vamos assistir esse trecho do podcast que ela falou sobre as pessoas que criticam ela, né? Vamos lá? No YouTube, você vai ser edificado, sim. É que às vezes pega só um pedacinho que está ali no Instagram, aquilo é só um trecho. Por quê? Aliás, por que você não põe também uns trechos que, justamente para a pessoa ver, olha... Eu vou te falar o porquê? Agora ela vai explicar. A Karina Bach disse, ó, as pessoas criticam você, né? Porque você publica vídeos curtos e está um pouco fora do contexto bíblico. Aí a Karina Bach disse o seguinte, então por que você não publica vídeos sobre a Bíblia? Olha só o que ela vai responder. Porque na hora que eu posto, cadê os haters? Cadê as pessoas que falam? Some, são omissos. São omissos. Quando vê os frutos, quando verem os resultados, as pessoas não querem saber. Sabe o que acontece? Podem perguntar para a minha assessoria que publica meus vídeos. Eles postam Bíblia. Quantas vezes já postou Bíblia? Mas vai olhar as visualizações. Ninguém quer saber. Os haters somem. As pessoas que falam, o que elas fazem? Omite. Omite. São omissos. Vitória, você vai continuar postando vídeo de motivação no Reels? Vai. Vou continuar. Então, gente, é o seguinte. Ela disse que vai continuar postando esses vídeos curtos, motivacionais. Entretanto, ela afirmou que ela faz isso porque quando ela posta vídeos sobre a Bíblia, não dá engajamento. Deixa eu defender a Vitória Souza, tá? Infelizmente, isso é verdade. Quando a gente publica, por exemplo, um devocional diário, uma pregação cristocêntrica, poucas pessoas vão assistir. Então, algumas pessoas gostam desse tipo de vídeo, né? Esse tipo de vídeo mais curto que fala sobre a nossa vida, que nos motiva e tudo mais. Mas, infelizmente, é isso que as pessoas gostam, tá? Falando sobre isso, ela está correta. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de ouvir uma exposição do livro de Romanos. Elas preferem ouvir como ser prósperas, por exemplo. Só que, muitas vezes, elas não querem ouvir sobre a graça, sobre a cruz, sobre a justiça, sobre os atributos de Deus. É muito difícil porque isso não agrada a todos. Tem que ser um trecho que agrada a todos. Entretanto, ela disse que vai continuar postando os vídeos curtos. Então, ela está preocupada mais com o pragmatismo, aquilo que faz sucesso, independentemente se é palavra de Deus ou não. Só que o nosso foco nesse vídeo é analisar uma pregação dela, porque ela disse que a gente deveria analisar a pregação que ela faz nas igrejas. Então, eu peguei uma pregação de uma forma aleatória mesmo, tá? No YouTube. Eu só assisti três minutos para verificar a questão de direitos autorais e tudo mais. Mas, agora, vamos analisar toda a pregação, tá? Será que ela falou a verdade? Será que ela prega realmente a Bíblia? É isso que a gente vai ver agora. Lembrando, tá? Que esse canal é um canal de teologia reformada. Então, provavelmente a minha visão seja diferente da sua. Principalmente você que é neopentecostal ou pentecostal ou faz parte de outra vertente. Então, quero que você saiba que vamos analisar a partir daquilo que nós vivemos, tá? Então, o foco, normalmente, em nossas pregações que nós fazemos aqui na nossa igreja e também na nossa faculdade, é a pregação expositiva. E eu vou explicar para vocês como que se faz uma pregação expositiva. Entretanto, vamos lá. Vamos assistir a pregação dela, tá? E eu estou com a Bíblia aqui, tá? Eu vou também seguir o que ela está lendo lá na pregação. Beleza? Vamos lá? Vamos assistir a pregação, tá? Preste atenção que eu vou pausando aos poucos. Não vou pausar muito para a gente não perder o foco da mensagem dela, para não falar, olha só, a gente não entendeu a mensagem porque o Caio ficou pausando. Não, eu vou deixar ela falar durante um tempo, depois eu vou explicar se ela está indo no caminho correto ou não. Tá bom? Então, vamos lá. Amém? Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Atos, no seu capítulo de número 20, verso de número 10. Você que encontrou, diz, amém. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim, olha. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o e disse, não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. Amém? Vamos ler mais uma vez. Eu quero que todos façam essa leitura comigo no 3. Eu conto 1, eu conto 2 e eu conto 3. Vamos lá? Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o e disse, não vos perturbeis, mas a sua alma nele está. Aleluia! É o suficiente, pode fechar sua Bíblia, coloque ela aí no teu assento por um instante. Eita, aí está o grande problema, né? Eu gosto de uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele fala o seguinte, quer saber se uma igreja lê a Bíblia ou não? Verifique se a igreja permanece com a Bíblia aberta enquanto o pregador está ministrando. Olha só o que ela fez. Depois que ela leu todo o texto, né? Na verdade, foi apenas poucos versículos, né? Na verdade, ela disse o seguinte, fechem a Bíblia. Ou seja, o povo não vai conseguir mais olhar o contexto, né? Olhar o capítulo anterior, o capítulo que ela está falando e o capítulo posterior. Aí fica difícil de você analisar uma pregação. Ela manda fechar a Bíblia. Então, pelo amor de Deus, quando o pregador pedir para você fechar a sua Bíblia na igreja, não faça isso, tá? Analise o contexto da pregação. Analise tudo o que o pregador está falando. Deixe a sua Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia de forma nenhuma. Então, ela já começou errado, tá? Ela está pedindo para que as pessoas fechem a Bíblia. Nós não devemos fazer isso, tá bom? Vamos lá. Amém? Eu quero, nesse momento, que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. A banda pode vir comigo, aquele jeito suave, tranquilo, em nome de Jesus. Amém? Agora começa aquela questão de colocar um fundo musical, né? Para emocionar as pessoas. Observe que ela pede para que a banda permaneça ali e coloque ali um fundo bem suave. Para quê? Emocionalismo. Isso é perigoso também, tá? Cuidado com isso. Fecha os seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos te glorificar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pela tua grandeza, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer nesse momento, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fale conosco. Eu tenho certeza que a tua palavra não volta vazia e que vidas serão tocadas através dessa palavra, nesse culto de missões, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém? Pode se assentar nessa noite. Aleluia. Agora que você se assentou, desocupa sua mão e aplauda o Senhor. Amém? Gente, eu também não poderia deixar de agradecer o irmão Fernando, verdade. Toda vez que eu estou aqui em São Paulo, ele vai lá, está junto com a gente, está disposto a servir. Eu digo que é o segurança oficial da vitória. Deus abençoe, querido. Muito obrigado, está por tudo. Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. É sempre um prazer. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém! Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma ministração voltada mais para o culto de hoje. Porque o culto de hoje é um culto muito especial, né? E eu fico muito feliz, muito feliz, quando eu falo sobre missões. Porque é algo que meu coração grita, meu coração ama. Esses dias nós estávamos na comunidade Sol Nascente, nós fomos lá e eu vi algo tão lindo lá em Brasília, Bispa. Eu nunca tinha visto tanta criança, tanta criança, ali se frustrando aos pés do Senhor. E crianças carentes que estavam precisando ouvir uma palavra. Não só pela questão da obra social também, é claro que ajuda muito. Mas eu falo na questão da ajuda espiritual, que tem muitas pessoas que estão precisando. E eu vi crianças que estavam ali se prostrando aos pés do Senhor. Mais de 80 a 100 vidas ali, aceitando a Jesus. Isso é lindo de se ver, porque de fato isso é missão. Missão é ajudar. Missão é você falar do Senhor Jesus, mas ajudar ao próximo. Só que nós estamos vivendo em uma realidade, nos dias atuais, a gente percebe que essa geração é difícil. Não só essa geração, porque não existe geração fácil. Não existe. É difícil, é complicado. Mas nós vivemos em um tempo a qual as coisas estão ainda mais difíceis. Por quê? Pelo excesso de informações ruins. Pelo excesso de notícias ruins. É todo dia a gente vê uma notícia ruim. Todo dia a gente vê algo ruim. Antigamente a gente ficava assustado, espantado. Quando a gente vê se uma criança que acabou de ser assassinada brutalmente, a gente chorava. Meu Deus. Aonde nós vamos parar? Só que hoje, nos dias atuais, as coisas estão tão normais. As pessoas estão normalizando tantas coisas que hoje a gente olha e fala, poxa, mais um. Poxa, de novo. E esses dias me perguntaram, Vitória, se Deus realmente existisse, ele não iria permitir tanta crueldade no mundo? Ele não iria permitir tanta maldade no mundo? Tanto assassinato? Tanto homicídio? Tantas pessoas cruéis? Pessoas maldosas e ruins? É assim, ela está fazendo uma introdução sobre o que ela vai realmente pregar. É muito comum. Eu, eu particularmente, gosto de fazer isso. Usar um ponto de contato daquilo que nós vivemos, sei lá, um filme, uma situação que aconteceu, um livro, fazer uma introdução dentro do meu tema. Eu acho isso muito legal. Porque você aproxima o público daquele conteúdo e você consegue usar aquele exemplo como ponto de contato para a sua pregação. Então, é muito importante você ter uma introdução na sua pregação. Por isso que é importante você ter essa introdução. Aí depois você começa a colocar pontos e no final você faz uma conclusão. E a conclusão tem que amarrar com a introdução, sabe? O tema tem que ficar ali, é bem visível para o público. O público precisa entender sobre o que realmente você está pregando. Só que eu não entendi aonde que ela quer chegar, porque olhando aqui a passagem bíblica, ela está usando aí uma introdução que não bate muito com o tema. Mas vamos lá, vamos ver onde que ela quer chegar com isso. Que fazem coisas horríveis, sem dó, sem pena e sem piedade. E sabe o que eu respondi? E pergunta o que, Vitória? Eu respondi que tudo o que está acontecendo no mundo, tudo o que está acontecendo hoje, é culpa nossa. É minha culpa, é sua culpa. E a resposta, ela é tão óbvia. Por quê? Porque Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele nos deu a oportunidade de escolha. Então, o mundo está do jeito que nós estamos escolhendo. Pessoas escolhem ser mal, pessoas escolhem por conta da tua arrogância. A gente vê tanta competição, sabe? Se o fulano se destaca na vida, as pessoas não se conformam com o destaque dele e tentam fazer ele parar. E o fulano que não se destaca é um frustrado. É, a realidade está assim. Mas hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer para você. É por isso que o mundo precisa de pessoas que ainda fazem a obra missionária. Olha, gente, ela já fugiu do texto, né? A introdução tem que ser breve, é uma introdução. E ela já está pregando, na verdade. Ela já está tentando expor a ideia dela, mas ela nem sai da introdução ainda. Entretanto, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o público fica meio perdido. Será que ela começou a falar sobre o texto? Ou ainda ela está na introdução? Ela já está fazendo uma aplicação pessoal. Aí fica difícil de defender ela, né? É por isso que o mundo ainda precisa de pessoas e servos que estão dispostos a abraçar vidas que estão afora, perdidas. Precisando ser alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e diga, e Deus escolheu você para ser um missionário. Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu, ah Vitória, mas para mim fazer a obra missionária, eu tenho que sair do Brasil e tenho que ir lá na África, negativo. Para você fazer a obra você tem que começar lá pelo teu emprego, você tem que começar lá dentro da tua escola, você tem que começar lá dentro do teu trabalho, você tem que começar lá dentro da tua casa. Seja você, ah Vitória, mas dentro da minha casa não tem nenhum missionário, dentro da minha casa não tem ninguém. Deus está dizendo, então seja você o primeiro. Seja você o primeiro, Deus está te levantando e te capacitando. Encontrei o tema, o tema é missão, tá? Então ela vai usar aqui esse texto, né? Então ela vai fazer uma pregação temática, provavelmente, para explicar sobre a importância de ser um missionário. Foi o que eu entendi, mas vamos lá. Já perdeu o foco, já começou a falar sobre prosperidade. Olha Vitória, fica difícil de defendê-la, porque você pediu para que nós fizéssemos isso, né? Analisar as suas pregações, mas fica difícil, porque você não começou nem a pregar o texto ainda, já está falando sobre prosperidade, falando sobre conquistas pessoais, aí fica muito complicado de tentar passar a mão na sua cabeça. Porque você fez uma introdução e agora está falando sobre teologia da prosperidade, provavelmente do jeito que você está indo, daqui a pouco, você vai falar sobre a confissão positiva, de declarar, de profetizar, de determinar. Vamos ver onde vai dar isso, tá? Porque até agora você não pregou o texto, você leu o texto e sumiu. Sumiu, não voltou mais para o texto, né? Você fugiu praticamente. Por quê? Porque eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Falei para ele, opa, não é assim. Você quer ser o quê? Um empresário? Ele, quero. Mas eu nasci pobre. Minha família toda é pobre. Não tem nenhum empresário na minha família. Eu falei, então seja o primeiro. Seja o primeiro. Ah, mas não tem ninguém. Seja o primeiro. Ah, mas ninguém faz. Então faça você primeiro. Eu não entendo por que as pessoas ficam falando em língua estranha durante a ministração. Não edifica ninguém, não tem nenhum intérprete ali. Ela está em uma igreja, provavelmente, que acabou aderindo a algumas teologias estranhas, né? Por exemplo, tem bispa nessa igreja. Essa pregadora Vitória está falando em línguas estranhas agora. Sabe, está tudo uma bagunça. Está tudo, sei lá, tudo bagunçado. Não dá para entender quase nada do que está acontecendo nessa ministração. Mas vamos lá, vamos lá, né? Tenham paciência, gente. Tenham paciência, porque a gente vai assistir a pregação inteira para não falar que a gente tirou de contexto a pregação da menina. Tá? Então vamos lá. Vitória, por que Deus não está fazendo? Porque não tem como Ele fazer se você não tomar vergonha na sua cara e começar a fazer primeiro. Começar a agir. A gente está perdendo oportunidades. A gente está perdendo coisas grandiosas que Deus já preparou. Está debaixo do nosso nariz. E a gente ainda não está vivendo. Por quê? Porque a gente está perdendo oportunidades. Olha para alguém em nome e Jesus fala, para de perder oportunidade. Para de perder as oportunidades. Para de perder as oportunidades. A pergunta é, que tipo de oportunidade é essa? Se ela falasse, por exemplo, assim, ó, eu estou pregando sobre missão, então nós não podemos perder a oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas, independentemente do ambiente em que nós estivermos. top, muito bom. Só que ela está falando de uma oportunidade que visa a questão de ter algo pessoal, um bem material, ou uma conquista pessoal, algo do tipo. Então ela tirou totalmente o foco da mensagem principal, que é missão. Olha, está difícil ouvir essa pregação, viu? A oportunidade está ali. Para mim isso é uma palestra motivacional. A gente não vive ela. Pergunta por quê, Vitória? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. As oportunidades da vida. E lá vai. Vai começar com aqueles exemplos estranhos, né? Pegar copo, abrir porta, fechar porta. É, vamos lá, vamos lá. Eu, olha, eu não assisti mesmo, tá? Estou falando sério. Eu não assisti essa pregação. Eu vou ficar surpreso com algumas coisas aqui. Provavelmente, tá? Vou te trancar aí, baterista. Igual essa porta aqui, ó. Está vendo essa portinha? Está vendo essa porta? Sim. Essa porta aqui? Ela só abre quando eu tomar uma atitude e abrir ela. Olha. Vitória, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as oportunidades que Deus dá na nossa vida é igual essa porta. Às vezes a oportunidade está ali, mas se você não descruzar os braços e tomar uma atitude, você não vai ver acontecer. Você sabe por quê? Porque a oportunidade bate na porta, mas ela não vira maçaneta. Eu vou dizer de novo. A oportunidade, ela bate na porta, mas ela não vira maçaneta. Se você não fazer alguma coisa, você vai perder a oportunidade. Meu Deus, Vitória. Cadê o texto? Você vai perder a oportunidade. Se você não fazer alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Pergunta o quê? Alguém vai receber a mesma oportunidade e vai abrir a porta. E sabe o quê que você vai fazer? Ser um telespectador. Deus está dizendo. Não. Eu não te chamei para ser telespectador. Eu não te chamei só para ficar vendo acontecer. Eu te dei a oportunidade. Então abre a porta. Vira maçaneta. Descruza esse braço. Se levanta. E começa a ir atrás do teu projeto. Eita, era pior do que eu imaginava, gente. Olha só. Comece a acreditar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala sobre isso. Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Ela já foi para o Apocalipse. Fugiu do texto. Nunca mais voltou para o texto. Aí fica difícil. Deixa eu falar uma coisa para você, tá? Eu não acho que existe um método perfeito para pregar. Acho que não. Mas para mim o mais próximo que dá para a gente falar sobre o texto, explicar sobre o texto, é a pregação expositiva. Tem três formas de pregar. Tem a expositiva, a forma expositiva, a textual e tem a forma temática. Você pode escolher um desses métodos. Entretanto, eu acho que a pregação expositiva é muito boa porque o pregador vai ler o texto, vai explicar o texto e aplicar o texto. Então, você não vai conseguir sair da mensagem. Você vai manter o foco ali. Entretanto, as outras formas de pregar, você pega um texto aqui, um texto ali, você usa um tema. E também são formas legais de pregar o evangelho. Só que a pregação expositiva, eu acho que é muito boa porque a gente fica no texto. A gente contextualiza a pregação e as pessoas acabam entendendo. Agora, ficar pulando, né? Livros e mais livros da Bíblia para tentar falar sobre um assunto específico e não focar o que realmente a mensagem está trazendo para nós é perigoso. Pelo que eu vi aqui, ela está interessada em outras coisas. É falar sobre o ego das pessoas. Falar do propósito emocional, dos objetivos a serem alcançados. E não sobre o que realmente a Bíblia está nos ensinando. Nessa palavra tão edificante aqui, em Atos capítulo 20, que é tão rico em informações, fala de Paulo pregando o evangelho em Troade. E ali, um jovem, ele acaba dormindo por causa da longa pregação de Paulo. Assim, são informações ricas que nós temos aqui. Entretanto, ela não está usando isso como uma forma de ministrar o povo. Mas vamos lá. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. E se arei contigo. Olha para alguém que está do teu lado e diga, ele está na porta. Mas ele não abre a porta. Diga, ele está na porta. Diga, ele dá a oportunidade. Diga, mas se você não fazer nada, nada vai acontecer. Ele está na porta. Mas se eu não ouvir e não abrir, ele não entra. Então, bata a mão no pé e diga, se eu quero que aconteça, diga, não basta eu ter a porta. Diga, eu tenho que ter coragem de virar a maçaneta e começar a abrir a porta. Abra a porta. Descursa os braços e começa a ter atitude. Começa a ter atitude. Deus está dizendo, levanta. Levanta. Porque a porta está aí. Mas você tem que começar a abrir a porta. Abra a porta. A oportunidade bate na porta, mas ela não vai virar a maçaneta. Então, vira a maçaneta dessa porta. Eita. Olha a pergunta do teu lado, diga, oportunidade, ela bate na porta. Diga, mas ela está esperando você virar essa maçaneta e abraçar a oportunidade. Isso aqui é pregação coach, tá? Já peguei o esquema. Não é pregação evangelística nunca, nunca. Olha só, se ela estivesse ministrando a um público empresarial, com certeza o público estaria gostando. Com certeza. E ela faz isso muito bem. A garota tem uma boa oratória. Ela fala muito bem. Ela consegue fazer algumas alusões que eu nunca iria conseguir. Porque o propósito da pregação não é este. Mas enfim, isso não é pregação evangélica. Não é uma pregação cristocêntrica. Nunca. Então, Vitória, infelizmente, as pessoas que estão te criticando por causa da sua forma de pregar, elas estão certas. Elas estão corretas. Por quê? Porque você não está pregando a Bíblia. Então, eu não sei do que você está falando nessa administração. Você se perdeu. Entende? Ah, então sua pregação é coach. Não é uma pregação cristocêntrica, uma pregação expositiva, temática, textual. Eu não sei. Você está perdida. Abraça a oportunidade. Abraça a oportunidade. Às vezes, Deus faz. Mas Ele está esperando você tomar uma atitude para acontecer. Está entendendo? Olha para a pergunta do teu lado e diga, então, a partir de hoje, vai ser diferente. Isso se chama confissão positiva. Quando você declara algo, olha, vai acontecer. Vai acontecer sim. Nem que seja com a força do meu braço. Isso daí, a gente não faz normalmente em uma pregação. Porque nós temos que entender que a fé é suficiente. A fé é algo sobrenatural. Mesmo as coisas não dando certo e tudo mais, a gente continua confiando em Deus. Agora, quando a gente não confia em Deus, a gente não aceita aquela situação e a gente começa a determinar, é perigoso. Porque tem coisas que Deus não vai nos dar porque é para o nosso bem. E, às vezes, ficar nessa ideia de confissão positiva, eu declaro, eu quero, pode ser um perigo. Porque tem caminhos que, para nós, são caminhos corretos. Mas, para Deus, não. O que ela está ensinando é uma teologia totalmente humanista, que quer colocar o homem como centro. Aí, depois, ela não gosta de ser criticada, né? Mas, está difícil de defender ela. Nossa! Mas, os tempos estão difíceis. Mas, o que você está fazendo para que as coisas mudem? Nada. Só está falando. Faça. Faça. Falar de Paulo é muito bom, porque Paulo é uma referência para mim na Bíblia. Olha, agora sim, ela vai começar a falar sobre o apóstolo Paulo. Tá? Porque é ele que está pregando aqui em Troade. Vamos lá. Vamos lá. Porque, depois que Deus muda o nome dele, muda a história dele, de Saulo para Paulo, toda a conversão dele foi algo lindo. Deus teve que mudar, tirar ele de um quadro de um grande perseguidor e levar ele como um seguidor, missionário, homem de Deus. Mas, sabe o que que me chama a atenção? É porque, quando eu olho para a palavra de Deus. Eu estou vendo agora a história de um homem que agora ele vai fazer a obra missionária. Então, eu estou imaginando, e eu quero que você imagine comigo. Eu imagino Paulo agora, indo fazer as suas viagens missionárias. Ele vai para vários países, ele passa por várias cidades. Mas, eu quero que você venha comigo, quando ele vai para uma cidade chamada Troade. Diga comigo, Troade. A Bíblia diz que agora Paulo vai para Troade, e quando ele chega... Ô, Vitória, é Troade. A Bíblia nos relata que era o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, igreja? Domingo. Domingo, o primeiro dia da semana. E nós sabemos, irmão, que o domingo é um dia especial. É um dia especial. Domingo é aquele dia que a gente sai para fazer um churrasco, um almoço em família, reúne toda a família. Não é? Vamos fazer um churrasco? Vamos. Vamos fazer um almoço em família? Vamos. Domingo é aquele culto especial, o culto da família. E também, todo primeiro domingo do mês, a maioria das vezes. Olha, pelo menos ela leu o rodapé, né? Da Bíblia dela, né? Diz assim, Conforme a maneira de contarem os dias da semana, o último dia da semana, sábado, termina ao pôr do sol. Aí começava o primeiro dia da semana, domingo. Pelo menos, né? Eu acho que ela leu aqui o rodapé da Bíblia dela. Pelo menos ela fez isso, né? Tem santa ceia. Então, domingo, ele é um dia especial. E como o domingo era um dia especial, na Bíblia Sagrada era um dia de ceia. Então, agora, Paulo, ele se prepara para ir ministrar no cenáculo. Todo culto estava acontecendo no cenáculo, no terceiro andar. Qual era o andar? Terceiro andar. Eu preciso muito que você pegue esses pontos, esses detalhes, anota aí. Porque nós vamos precisar deles lá na frente. Amém? Eu vou liberar chaves aqui nessa noite, que isso vai mudar a sua vida. Então, agora, o culto está acontecendo no terceiro andar, no cenáculo. Detalhe, se é culto de ceia, então tinha um banquete preparado com o pão, com o cálice. E eu estou imaginando um culto como esse. Isso o nome está na Bíblia, mas eu vou conjecturar. Olha, alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que aquele culto foi um culto tão lindo, um culto tão bom, que tinha muita gente e deu lotação máxima. Então, tinha gente em tudo quanto é lugar. Não tinha nenhuma cadeira vazia. Eu imagino aquele lugar cheio de pessoas. Todo mundo ali pronto para ouvir a palavra de Paulo. Talvez, porque Paulo estava no ponto ápice do teu ministério. Ou, talvez, porque Paulo estava naquele momento da sua vida que as pessoas querem tanto ouvir a direção dele, querem ouvir tanto a palavra dele, que as pessoas param tudo para estar com ele. Então, agora, Paulo, ele está ali pronto para trazer a sua palavra. Paulo está ali pronto para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Para trazer o seu discurso. Vitória, o que você está querendo dizer? É interessante, porque a Bíblia vai dizendo agora para nós que havia um jovem. Havia o quê? Havia um jovem. Naquele culto. O povo não consegue nem responder, né? Ela mandou fechar a Bíblia, né? Então, ela fala, ah, o que que Paulo disse? Não dá, porque ela mandou fechar a Bíblia, né? Aí fica difícil, né? Naquele lugar. E aquele jovem, ele estava sentado na janela. Talvez porque não tinha lugar para ele. Ou talvez até tinha, mas ele sentiu vontade de estar na janela. Então, eu vou ficar na janela. Então, o jovem estava sentado na janela. Se você for parar para ver, dizem que a faixa etária de idade daquele jovem era dos seus 7 aos 14 anos. Um menino, um adolescente, imaturo, inexperiente, que não tem nem a noção do perigo, não sabe nem aquilo que ele está fazendo. Olha para alguém que está do teu lado e fala para ele. Um menino, inexperiente. Diga, um menino, imaturo. Deus, ele é tão lindo, porque é interessante a forma que ele pega aqueles imaturos, os inexperientes, os pequenos, os desprezados. Aquele que todo mundo olha e fala, dali não sai nada. Não sai nada. Mas aí Deus olha e fala, deixa aí. Por que que Deus faz isso? Pergunta, por que que Deus faz isso, Vitória? Porque quando Deus escolhe alguém, ele escolhe quem não é para fazer ser. Porque Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso, para quê? Ele não escolhe os capacitados. Ele não escolhe os prontos. Ele não escolhe aqueles que já nascem sabendo, ele não escolhe já os experientes, não. Ele escolhe os que não são capacitados, para que ele possa capacitar. Para que ele possa moldar, para que ele possa trabalhar, para que ele possa fazer, não do teu jeito, não do jeito do fulano, não do jeito do ciclano. Ele escolhe da jeito, daquele jeito, imaturo, inexperiente, pequeno. Aí ele olha e fala assim, porque eu vou mandar e vou fazer do meu jeito. Tudo que ela está falando não tem nada a ver com o tema principal aqui. Se vocês olharem aqui, no subtítulo, o capítulo 20 começa com Paulo na Macedônia e na Acaia. Diz, quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então, apesar de tudo que Paulo tinha passado, até mesmo em um título anterior, a desordem em Éfeso, algumas deusas, e em Éfeso tinha uma deusa conhecida como deusa Diana, que as pessoas cultuavam ali. E Paulo, ele começa a pregar naquele lugar e muitas pessoas ficaram espantadas com a forma de pregação de Paulo. Aí Paulo, ele chega na Macedônia e na Acaia e começa novamente a ministrar a palavra. E começa também a falar sobre algumas recomendações aos irmãos que viviam em algumas cidades próximas dali. Aí ele chega em Troade e começa a ministrar a palavra. Todo mundo soube do sucesso de Paulo e Paulo quer falar de Jesus para as pessoas. E o jovem, ele começa a ouvir a pregação de Paulo e Paulo pregava de uma forma provavelmente muito longa, ao ponto que o jovem sentiu sono e caiu da janela. E Paulo vai lá, acorda o menino, falando de uma forma eufêmica, e ele volta à vida. E Paulo disse que o menino estava bem e sabe o que é interessante? Depois, nos versículos posteriores, Paulo, ele volta a pregar o evangelho como se nada tivesse acontecido. Eu creio que aquilo que Paulo fez ali encorajou outras pessoas a ouvirem mais e mais a mensagem dele. Porque o que dá a se entender é que houve um milagre ali. Então as pessoas se comoveram com a situação e ficaram ouvindo a ministração de Paulo. Diz ainda que a ministração durou até no dia seguinte. Então parece que houve ali um grande impacto da palavra de Deus. mesmo com aquela situação que aconteceu com o jovem. Só que ela não está falando sobre esses aspectos. Ela está fugindo muito do texto. Ela já está em outra dimensão, em um mundo paralelo. Mas vamos lá. Sabe por quê? Pergunta por quê? Vou te falar uma coisa. Bispo, o senhor é bispo. Eu quero que o senhor seja sincero comigo aqui agora. Eu quero que o senhor seja sincero. É mais fácil o senhor dar uma correção. Uma correção. Para o seu filho, o menor, o pequenininho. Fala, ó, não vai naquela tomada ali porque você vai levar um choque. É mais fácil você ensinar ele ou você ensinar uma pessoa mais velha que tem cabeça branca. Você vai dar uma correção. Qual que é mais fácil? Eu vou fechar a Bíblia porque eu já entendi o contexto. E ela já fugiu. Então agora ela vai começar a falar coisas da cabeça. Só que, se precisar, eu vou abri-la novamente para que a gente possa explicar alguns pontos que ela vai usar aqui. porque eu gosto daquela frase do Calvino que diz o seguinte, quando a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia se cala, eu me calo. Então, cuidado ao falar aquilo que a Bíblia nunca disse. Eu já estou vendo o que ela vai falar porque quando ela desce do púlpito, ela começa a falar um monte de coisa e o culto praticamente se resume nisso. Então, vamos ver o que vai rolar aí, tá? Qual? Ele quem? O menor. O menor. O Miguel. Por que será? Que é mais fácil. Por quê? Não tem vício de mente. Ele está preparado para ouvir. É por isso que gente que se acha demais, quando você vai dar uma correção, ele não aceita. Porque ele quer bater a mão no peito e falar, eu sou o experiente. Se eu pregar, sim, provérbios ou eclesiastes, tudo bem, ok, falar sobre instruções da vida, mas não tem nada a ver, gente, o que ela está falando aí. Eu não sei se eu vou ficar até o final não, viu? Vamos lá. Pegou? É muito mais fácil educar uma criança pequena que você educar um mais velho. Por quê? Porque ele não quer ouvir. Porque ele se acha independente. Mas enquanto você achar que você é independente, sabe o que Deus faz? Se afasta. Pergunta por quê? Por quê? Porque não tem como Deus se aproximar daquele que não reconhece a sua dependência. Uau! Pegou? Vitória, por que Deus se afastou de mim? Porque você se acha independente. Vitória, por que Deus não fala mais comigo? Porque você se acha independente. Vitória, por que parece que Deus me esqueceu? Porque você deixou ele de lado para fazer sozinho. Agora aguenta a pressão sozinho. Deus só vai fazer quando você reconhecer que você é dependente. quando você reconhecer a dependência. Eu preciso entender que eu sou dependente. Olha para alguém que está do teu lado e diga, você é dependente. Nós precisamos dele. Aquele jovem era um menino. Um menino. O menino está em cima da janela. Detalhe, o culto estava acontecendo em qual andar, igreja? Perfeito. que perigo. O menino em cima da janela. Eu estou imaginando todo mundo olhando para aquele menino. Um olhando para o lado, outro olhando para o outro e falando, olha, esse menino vai cair dali. Olha, aquela criança vai cair ali. Olha lá. Você acha mesmo que com a pregação do apóstolo Paulo as pessoas estariam preocupadas com outras coisas que estavam ao redor delas? Acho difícil. Acho difícil. E na verdade, era muito comum as crianças fazerem essas coisas. A gente acha que, por exemplo, as casas naquela época são iguais às de hoje. Não é bem assim. Terceiro andar era bem alto, mas não era um prédio, gente. Não era um prédio. Não era algo surreal, algo muito alto, como se fosse a torre de Babel. Não é isso. Quando a gente lembra, estava no terceiro andar, a gente fala, então, é mais ou menos a altura de um prédio de três andares, mas não é bem assim. Era diferente a estrutura naquela época. Entretanto, o que aconteceu ali foi algo grave com uma criança barra jovem. Então, a gente não pode também deixar de falar sobre isso. entretanto, em Atos capítulo 20, o que dá a se entender é que o foco principal ali é a provisão de Deus através da vida daquela criança ou jovem, e a pregação de Paulo sobre Cristo. Essas são as duas coisas que eu entendo neste capítulo, além de outras coisas, mas o foco principal é a ministração de Paulo e o que Deus estava fazendo no meio do povo. Só que ela nem sabe o que está falando mais. Está difícil de ouvir isso aqui até o final, mas vamos lá. As pessoas talvez vão olhar e vão pensar, poxa, se deixar ele ali vai acontecer alguma coisa, mas a pessoa não vai lá para evitar que aconteça. Sabe por quê? Pergunta por quê, Vitória? Porque é mais fácil falar, você fala, mas depois que acontece, você vai lá e fala, eu avisei. Olha para alguém que está do teu lado e fala para ele, não dê avisos. Diga para ele, evite a tragédia. Aleluia, aleluia. se você está vendo que é uma atitude errada e que vai dar ruim, irmão, você vai deixar dar ruim para depois você ter o gostinho de eu, avisei? Olha para alguém que está do teu lado e fala para ele, ajude enquanto há tempo. Agora, ela já está falando sobre causalidade, sobre aquilo que pode acontecer devido à negligência de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa não fala sobre o perigo e aquilo acontece. só que o texto em Atos capítulo 20 não tem nada a ver com isso. As pessoas não estavam preocupadas com o garoto em si quando ele estava assistindo a ministração de Paulo. As pessoas estavam preocupadas com a ministração do apóstolo Paulo, da mensagem do Evangelho. Ela está meio perdida. Meio não, está muito perdida. E não é somente isso, tá? Naquela época, as crianças começavam a trabalhar muito cedo. Então, pode ser que aquele jovem, ele estava muito cansado por causa do trabalho que ele fez no dia a dia. Ou até mesmo por ser muito tarde, já estava muito tarde, Paulo estava pregando bem à noite mesmo. Inclusive, a Bíblia vai dizer que ele ministrou até o dia raiar. Então, são vários fatores. Ele não tinha noção. Nós vivemos numa era, irmão, que tem muita gente que desacredita dessa nova geração porque Deus está levantando muita gente nova. Sabia disso? Muita gente nova. Principalmente agora que a gente está vendo muitos jovens perdidos, muitos jovens precisando, e a gente olha e vê que tem pessoas que desacreditam que esses jovens vão conseguir se firmar com Deus, vão conseguir ficar na igreja. E você sabe por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque a gente olha e percebe que o amor de muitos estão se esfiando por falta de acolhimento. Chegamos agora em uma conclusão que a pregação dela é temática barra alguma coisa. Na pregação temática, você vai falar sobre alguma coisa, tipo, falar sobre o amor, sobre a misericórdia. Depois, você vai pegar alguns textos e começar a falar sobre o amor de Deus em toda a Bíblia. Você pode usar apenas um texto ou usar vários textos. Ela está fazendo aí uma pregação que eu nem sei mais o que ela está tentando fazer, na verdade. Agora, ela está falando sobre a questão dos jovens que estão perdidos, só que não tem nada a ver com o texto. Não tem nada a ver com o texto. É muito importante você saber interpretar o texto que você está lendo e não sair do contexto. Você deve olhar o capítulo anterior, o capítulo que você está lendo e o capítulo posterior para você entender o contexto, para que você consiga entender tudo que a Bíblia está falando ali. E não é isso que ela está fazendo. Ela começou a falar coisas da cabeça dela. Sabe, a inspiração foi longe. por falta de abraço. Por falta de abraço. Mas a obra missionária é abraçar. É acolher. É mostrar que Jesus ele é o amor. Cristo é o amor. Leva na raça. Irmão, em nome de Jesus entenda isso aqui, ó. Aquele menino, ele está ali. a Bíblia fala que agora Paulo, ele começa a prolongar o seu discurso. Sua viagem era no outro dia, então ele não estava nem preocupado. Ele falou, olha, eu vou continuar pregando e deixo o Espírito Santo agir. A Bíblia diz que deu meia-moite e Paulo ainda estava ministrando. E eu estou imaginando o menino já ali abrindo a boca, morrendo de sono. O menino está com sono. O menino não quer dormir. Olha para alguém que está lá e diga, o menino está com sono. Não, não, não cutuca ele aí e fala, desperta, irmão. Fala para ele, desperta, irmão. Ai, 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 ai. Ei, Eltico, desperta, saia dessa janela. A Bíblia fala que o menino estava sentado na? Na? Se ele estava sentado na janela, ele estava dentro da igreja? Estava ou não? Eita, nada a ver, gente. Não. E ele estava fora da igreja? Não. Ele não estava nem dentro e nem... Aí, vamos lá, lembra quando o senhor fala agora para Elias, Elias? Até quando? Coxareis. Entre dois pensamentos. Ou é, ou não é, irmão. É oito ou oitenta. Assim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. E ela voltou lá no Antigo Testamento. Não tem ideia, sim, irmão. De domingo, quer servir a Deus na igreja e o resto da semana, quer curtir? Opa! Vai, que negócio é esse? Nos tempos, nos dias atuais, não pode mais se brincar de ser crente, não. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Tá? Não brinca de ser diabo. Sabe o que você tem que entender? Que a partir do momento que você tá aqui dentro da igreja, é uma batalha espiritual, a favor e contra. Olha, como assim? Porque tem anjos lutando ao seu favor, mas também tem demônios querendo lutar contra você. Por isso que a tua vida tá do jeito que tá, porque você não toma atitude. Você não se decide. Meio termo. É pregação coach, gente. É isso. Ela entrou em contradição, falando, ah, eu não prego Bíblia, mas é que ninguém assiste as minhas pregações até o final. A gente tá assistindo aqui e o que a gente tá percebendo é que é uma pregação egocêntrica, uma pregação totalmente fora do texto que ela fugiu. Isso aqui é tudo, menos Bíblia. Então, realmente, você não prega a Bíblia. Eu creio que alguns meses aprendendo sobre hermenêutica, sobre exegese, sobre interpretação de texto, talvez você consiga trazer uma mensagem mais edificante, mas não é o que tá acontecendo nessa administração. Você fugiu do texto, não explicou o que aconteceu no capítulo anterior, quando Paulo tá em Éfeso e depois ele prega o Evangelho para aquelas pessoas que eram idólatras, que viviam através de deuses pagãos. Depois ele encoraja as pessoas em Atos capítulo 20, depois em Atos capítulo 21, Paulo vai para Jerusalém. Então, não existe contexto, tá? Para de ser crente meio termo. Olha pra alguém, olha pra alguém, fala pra ele, para de ser crente meio termo. É. Ah, mas eu tô com um sentimento agora aqui que não é o meu tempo, então eu vou esperar chegar meu tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Chegou o boleto pra você, pra você pagar aquela conta lá. Aí você olha pro boleto e você fala assim, ah, eu vou esperar chegar meu tempo, porque eu não tô com vontade de pagar. é assim? É ou não? Não. Você não tem que ter vontade. Ou você paga, ou você paga. Ou vai, ou vai. Ou é, ou é. Sabe qual é o problema? Tô tentando achar um livro aqui, mas é difícil. É porque quando é pra Deus, sempre tem um, ah, mas, eu vou esperar. Deixa pra depois. Não adianta você fugir. Você pode mergulhar nesse livro. Depois eu acho o livro, se chama Com vergonha do evangelho, tá? De John MacArthur. Que é um ótimo livro que vai falar exatamente contra essa forma de pregação dela. Que o oceano ia onde você quiser. Mas Deus tá dizendo, eu vou te pescar. Eu vou te pescar. Vou. Sabe por quê? Porque quanto mais você tenta fugir, quanto mais você foge, mais você vai descobrindo a sua dependência. Eu dependo. Eu preciso. E quem precisa pode até fugir. Mas no final, sempre volta. Sempre volta. Você já viu isso? Você pode até correr. Mas quando você precisa, você... volta. Não sabe o que eu quero dizer pra você? Pare de fugir. E aceita logo. Assume a responsa. Assume a responsabilidade. Ah, mas vai ser difícil. Vai, com certeza. Nada é fácil. Mas pode ter certeza que quanto maior for a sua dificuldade, maior vai ser a benção que você vai contar quando acontecer. E o pior que é... E o pior é que eu tenho que editar esse vídeo e vou ter que ouvir a pregação tudo de novo. Olha pra alguém que tá do teu lado. Fala pra ele, você sabe por quê? Tá tão difícil na minha vida? Sabe por quê? Essa dificuldade toda? Porque quanto maior a dificuldade, maior vai ser a benção que eu vou contar pra você. Amém. Maior vai ser a benção que você vai contar. Se prepara, porque o nível da sua dificuldade vai ser o nível que vai te levar pra viver coisas maiores, 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 maiores. É algo grande! Ou seja, a pregação não é sobre arrependimento, justiça de Deus, graça, misericórdia ou justificação. A pregação é simplesmente sobre objetivos a serem alcançados. É isso. Tá? É isso. É grande! É por isso que o diabo fica louco, irmão. É porque até o diabo tem noção do tamanho da tua vitória. É porque até o diabo tem noção do tamanho da tua promessa. É porque até o diabo tem noção do tanto que é grande o projeto de Deus na tua vida. Aí tem gente que chega na igreja bispo Saulo e fala, ai bispo, eu não sei o porquê de tanta fúria do diabo, irmão. É porque ele sabe o tamanho da tua promessa. Então cutuca alguém e fala pra ele. Você não vai parar, não. Vai pensar por quê? Porque essa dificuldade pode até parecer difícil. Falar pra ele mais difícil não é impossível. Então fala pra ele você consegue, levanta. Eu queria entender nessas igrejas neopentecostais e algumas pentecostais que tipo de dificuldade é essa que vivemos, né? Tipo, levante-se. Deus vai te dar a vitória, mas que vitória é essa? Pra mim, a vitória mais gloriosa que a gente já teve foi quando Cristo morreu na cruz. De resto, são coisas da vida. É orando, é buscando a Deus. E ele vai fazer se ele quiser ou não. agora, essa ideia de levanta, saia do pó, Deus tem algo maior pra você. O que é esse algo maior? É ter uma grande empresa, ser um grande empresário? Porque a administração dela, o que parece é que ela está ministrando para empresários, pessoas importantes, que precisam ganhar dinheiro e que Deus será o auxiliador dessas pessoas. tristes, muito tristes. Você consegue, levanta! Você consegue. Ó, o menino tá na janela. Na onde? Na janela. Cutuca alguém e fala pra ele, sai da janela. E aí, você vai esperar cair? Sai da janela. E aí, vai ficar dentro ou vai ficar fora? Vai parar de brincar de ser crente ou vai continuar assim? Ó, ó, pera aí. Porque não adianta ir lá no Instagram, entra lá na build do Instagram, tá assim, sou filha de Deus. Aí você entra no store, tá na balada lá. Vai lá no Instagram, coloca, é, é, filha do, do, do pai. Yeshua. Porque pra Deus nada é impossível. É, vai lá e coloca tudo o versículo bíblico. Aí você entra lá e tá com o copinho na mão de cerveja. Não é? Tua build do Instagram define a tua build com Deus não, tá? Eu não gosto de pregações que a pessoa fica dando indireta pra outras pessoas. Acusando, apontando o dedo, eu acho isso muito feio, porque o evangelho já faz isso. Quando você ministra a mensagem a um coração que está completamente deturpado pelo pecado, o evangelho será uma ofensa automaticamente. e a pessoa vai se arrepender de seus pecados, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo de Deus. O evangelho já faz esse papel de falar aos nossos corações. Agora, ficar mandando indireta, assim, sabe, no culto, não é muito coerente, falta bom senso. Se a gente ministrar a palavra, ela por si mesma, ela vai falar ao coração da pessoa. Não precisa ficar apontando o dedo. Eu acho isso muito feio. Nabil é uma coisa, no destaque é outra. Nabil coloca o nome de Jesus. Né? Aí no destaque você coloca você nas festas curtindo. Ei, não dá mais tempo de ficar brincando. Para de brincar. Para de postar aquilo que você não é. Para de colocar lá nas suas redes sociais aquilo que você não é. Sim, sim, ou não, não. 8, 80. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Tá? É por isso que eu olho e falo sempre. Quem olha a vitória na internet e vê a vitória na vida real, vê a mesma vitória. Sabe por quê? Porque não adianta eu querer mostrar aquilo que eu não sou. não adianta. Você sabe por que que tem muita gente que você olha na internet? Você fala, ai, eu quero conhecer o fulano. Aí quando você conhece você se frustra, se decepciona. E você sabe por quê? Pergunta por quê? Porque tem gente que fala que é. Mas não é. Deus está à procura de pessoas que não colocam uma máscara. Deus está dizendo ou você para de brincar ou a capa vai cair. Tá? Ó! A verdade talvez ela pode até demorar mas ela aparece. Ela aparece. Tem muita gente brincando mas com Deus não tem brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo e Deus também não brinca de ser Deus. sabe por quê que você está vivendo isso que você está vivendo? Culpa tua. É, você escolheu. E agora você vai ficar nessa janela continuando meio termo. Tua vida nunca vai mudar se você não tomar vergonha na tua cara e parar de querer ser aquilo que você não é. Toma vergonha na cara e começa a dizer peraí eu vou seguir Jesus porque não tem outro caminho melhor. você sabe por que que você está aqui nesse culto? Pergunta por quê? Você não está aqui só porque ah eu estou não, não você está aqui porque você foi convocado. Você foi convocado. O Senhor te convocou. Você vai. Você vai. Sabe por quê? Porque é nesse culto que ele quer alertar alguém pra dizer pra você ou você sai da janela ou se prepara pra ver a queda. sai da janela e entra ou se não se sair de pra fora vai cair vai ver a queda. É, vocês estão sofrendo comigo, né? Provavelmente você que está assistindo esse vídeo sobre a pregação da vitória seja a primeira vez que você esteja também assistindo a pregação dela. Tudo bem, nossos ouvidos já estão sangrando mas eu vi aqui que falta pouco pra acabar, tá bom? Vamos lá. Oh, para de brincar ou vai ver a queda. Meu Deus. É. Seja você. Seja você. Na rede social é bonitinho mas chega na igreja, irmão. Cara fechada nem cumprimenta o irmão. Não. Eu estou dizendo pra você até quando coxareis entre dois pensamentos. Ela fugiu completamente daquilo que era o tema missão. Ela poderia expor aqui várias ideias legais sobre, por exemplo a questão de dar enfoque à pregação a importância de não ter um sono espiritual dormir no momento em que Deus está falando conosco porque o jovem ele caiu do terceiro andar da janela depois da longa pregação de Paulo. Então ela tinha aqui um texto rico em informações ela não conseguiu expor. Aí a gente está ouvindo isso daí essa administração para empresários. Vamos lá. O menino está na janela. Que hora que é? Meia noite. Meia noite. E o menino na daqui a pouco o menino começa a dormir. E quando ele dorme logo em seguida ele cai. Eita. O que aconteceu aí, gente? Pelo amor de Deus. Ele o que, igreja? Olha, além além de ser pregadora ela também é atriz não sabia nada. Ele cai. Meu pai do céu. Parou tudo. E sabe o que acontece? Pergunta o que, Vitória? Eu imagino todo mundo falando, sabe, Bispa? Será que ele morreu? O que será que aconteceu? Nossa, Globo está perdendo uma bela atriz, hein? Mas sabe o que acontece? Pergunta o que, Vitória? O que? Levantou. Ufa. O menino está lá. O menino está caído. Acabado. Destruído. Alguém olhou e falou assim o menino morreu. O menino que é igreja? O menino que é igreja? Morreu. Já era pra ele. O menino morreu. Morreu. Mas aí, a Bíblia fala que Paulo desce. Paulo faz o quê? Paulo desce. E quando Paulo desce, ele vai até o menino. Ele vai até lá no menino. E quando ele vê que o menino está lá caído. Então caiu. Então caiu. Olha, eu vi um eutico aqui. Sabe o que aconteceu com o menino? Vai começar a revelar agora? O menino caiu, moça. Ele caiu. Vem cá. Fazer essa ilustração. Nossa, ela é atriz, ela é pregadora e também ela revela. Fica de joelhos aí caída. Fica aí. Olha. A Bíblia fala que o menino estava janajanada e de repente o menino toma a do de um sono profundo. Ele? Ele? Essa moça já está chorando. Pergunta o que que Paulo faz? Ele está lá ministrando. Quando ele termina de ministrar, ele faz o seguinte. A moça vai ficar pagando penitência ali. O menino caiu. Diga ao menino. Caiu. Aí Paulo faz assim, ó. Onde que ele quer chegar? Aí eu estou imaginando alguém olhando falando, será que o menino morreu? O que que Paulo está fazendo? Mas Paulo desce. Aí quando Paulo desce, ele vai até o menino. Ei, Eltico. Eu não vim pra te julgar, Eltico. Eu não vim pra te julgar, Eltico. Eu vim pra te abraçar. Eu vim pra te abraçar. Eu vim pra te abraçar. Aí depois que ele abraça, sabe o que que ele faz? Pergunta o que? O que? Ei, o menino não morreu. Ainda tem vida. 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 Tem vida. Tem vida. Tem vida. Gente, Deus falou pra mim que essa mulher tá igual eu, tipo, entrou aqui tão caída. Essa mulher entrou aqui caída. E ela tava lá atrás falando, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta. Se você quer que Deus fale com você, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, leia ela, depois vai orar. Deus vai falar com você. Agora fica nessa ideia de ir pra igreja, porque você acha que Deus vai falar ali com você, Deus não é obrigado a falar com você na igreja. O culto é pra Ele, a adoração é pra Ele. Porque o culto é destinado a alguém, e esse alguém é Deus. Então existe um propósito por detrás do louvor, da ministração. É claro que a ministração vai falar aos nossos corações, porque a mensagem do Evangelho vai falar ao coração do pecador. Entretanto, ir pra igreja na intenção de receber revelação, então você não entendeu o propósito do culto, tá? Se o Senhor ainda me ama, se o Senhor ainda fala comigo, se o Senhor não se esqueceu, fala comigo. Aí Deus tá dizendo, eu não só vou falar, eu quero te abraçar. Porque Deus falou assim pra mim, hoje eu estou curando o teu interior com esse abraço. Porque Deus falou pra mim que só Deus sabe como é que essa mulher está por dentro. Só Deus sabe como é que essa mulher está por dentro. Mas eu tô dizendo, receba esse abraço do Espírito Santo. Essa interação é muito legal, né? Abraçar as pessoas, conversar com elas. Mas até que ponto Deus tá falando realmente, né? Será que essas visões vêm de Deus mesmo? Por isso que a gente deve focar na palavra do Senhor. E não ficar por aí falando coisas que talvez não foi o próprio Deus que falou. Falsas promessas são perigosas. Ainda tem vida! Se coloque de pé, igreja, se põe de pé. Receba esse abraço. Como um alívio pra sua alma. Já acabou a pregação, tá? É, já acabou, gente. Então, Vitória. Eu assisti toda a pregação, tá? Que você ministrou nessa igreja. Eu espero que a igreja não dê strike, tá? Isso é bom senso, tá bom? Porque ela pediu pra que a gente analisasse uma pregação dela. E assim a gente fez. Ela não pregou o que estava escrito em Atos capítulo 20. E eu até ajudei ela dando um tema, né? Missão, né? Como fazer missão em nossos dias atuais. E outros temas também que a gente poderia usar a partir deste capítulo. E ela não pregou o texto. Ela fugiu completamente. Por isso que eu falo. Pregues positivamente. É muito bom. Você não vai ficar falando coisas que vêm da sua cabeça. Não. Serão coisas que estão na Bíblia. Você vai ler o texto. Explicar o texto. E aplicar o texto para os nossos dias atuais. As pessoas vão entender o texto a partir daquilo que está escrito realmente na Bíblia. Essa ideia de falar sobre o texto, ler o versículo e depois fechar a Bíblia não pode acontecer. A partir do momento em que a pessoa vai começar a ministrar a palavra de Deus, não feche a sua Bíblia. Permaneça com a Bíblia aberta. Para que aquela pessoa que esteja ministrando não fale coisas que você não entenda depois. Você pode interpretar no momento em que você estiver ouvindo a pregação e lendo o seu texto. Você se lembra o que os bereanos estavam fazendo? Enquanto Paulo estava ministrando, as pessoas estavam lá olhando nas escrituras se estava de acordo com a palavra de Deus. A gente deve fazer a mesma coisa. Olha Vitória, eu tentei defendê-la no começo do vídeo e no final. Infelizmente, eu vou ter que dizer que você não prega a Bíblia. Você prega qualquer coisa, menos a Bíblia. A sua pregação não é expositiva, ela não é textual, ela também não é temática. É qualquer coisa, menos sobre essas formas que eu acabei de falar. Então, você precisa ler mais a sua Bíblia. Você precisa reduzir a sua agenda e ficar mais tempo ouvindo sermões expositivos, sermões temáticos e também aprender um pouco sobre hermenêutica, sobre exegese, interpretar o texto, entender por que foi escrito aquele texto, para que região foi escrito aquele texto, para quais pessoas foram escritos aquele texto. Então, entender tudo isso é muito importante para você conseguir pregar de uma forma totalmente bíblica. Em nenhum momento aqui, a minha intenção foi denegrir a sua imagem, como anteriormente você já disse sobre um vídeo que eu postei de um trecho de administração sua. Eu apenas fui na sua recomendação, de assistir uma pregação sua e verificar se a pregação era bíblica ou não. E pelo que eu vi, você não prega a Bíblia. Você usa ali versículos isolados e depois começa a falar de qualquer coisa, menos daquilo que realmente importa, que é o tema bíblico, que você acaba fugindo. Então, se você abre em um capítulo na Bíblia, você precisa expor ali, dar um nome para aquele tema, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre amor. Ou se você vai pregar de uma forma expositiva, você precisa ler o texto, tentar explicar para o pessoal o que está acontecendo ali, culturalmente, socialmente, e depois aplicar os nossos dias. Não é muito difícil fazer isso. Entretanto, é necessário você reduzir a sua agenda e aumentar o seu tempo lendo a Bíblia. Você é jovem, você com o tempo vai aprender, você tem uma boa oratória, você fala bem, você tem uma boa desenvoltura. Entretanto, falta a Bíblia. E realmente, você não prega a Bíblia. Se você não concorda com a minha visão, tudo bem, faz parte. Entretanto, no futuro, você vai ver alguns frutos que não serão bons para você. Sabe? Então, escute um pouco as pessoas que estão falando na internet. É claro, tem aquelas pessoas que vão acabar te ofendendo, e eu sou totalmente contra isso. Entretanto, se você assistiu esse vídeo até o final, as coisas que você achou que eu fui incoerente, deixe de lado. Mas as coisas que são boas, pegue para você, guarde no seu coração, aproveite isso. Você tem acesso à internet, você pode usar aplicativos que nos auxiliem a cada dia mais a entender e compreender o texto bíblico. Inclusive, seria muito bom você escrever o seu esboço. Assim, você não foge do seu texto. Só que você abre ali a Bíblia, lê ali, manda o pessoal fechar e começa a falar de tudo. Menos de Bíblia. Aí fica complicado, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Foi um vídeo muito longo, porque eu não queria tirar de contexto a pregação dela, para verificar se ela pregava a Bíblia ou não. E vocês viram o resultado, né? E não é muito agradável. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.